Quando fui ver já era dia, conflitos no meu quarto que só eu sabia Meu dom descrevendo foi dinastia no meu corre só eu Sabia que dependia de mim pra crescer, fita errada não vou me envolver Tô longe de ser aqueles que apontam pra julgar, nego Mas quem você pode apontar pra julgar, nego? Tô firme com a DG Gang, é nóis que tá ferpando a remenda o beat do MK Sou preto, eu esponso, eu sou 4P, isso vale muito pra mim, já não sei pra você Quem sabe um dia não já te tomando o René C, só nada vão ver Enquanto não vira, nóis tamo aí, e que vem que tem trampo pra virar Espaço, tempo há muitos, então eu chego lá, são muitos pela corrida do ouro São muitos no caça tesouro, sei que meu flow é de ouro E melhor atenção que eu tô com o meu povo, sem pressa eu não corro Pelo rap eu morro, posso citar no lodo, um beat não nego É um sonho um dia, livre de rap, ver o progresso dos moleque Pra culo assinar o check, pra despesar não tem break Segue, segue, traz o beck, vai Mano, furpa no stress, mano, furpa no stress É um sonho um dia, livre de rap, ver o progresso dos moleque Pra culo assinar o check, pra despesar não tem break Segue, segue, traz o beck, vai Mano, furpa no stress, mano, furpa no stress Cada dia que passa, a mente desgasta, equilíbrio você tem que ter Acordar cada dia com a verdade de vencer Correr pra viver, correr pra vencer Se a vida é uma corrida, a vida é malatolista Na gerência da pita, vai manter a essência Na melis, conheço da rima, não fico assim Que me acho quando me encontro perdido Sigo, sigo firmão, deixa em ganho e ação Jundia e reação, se a vida só se move e ação Então bora agir, profissão MC Mas antes de tudo, Deus no coração A vida não é a toa, nós temos uma missão E de dinheiro também quero isso Venero, só não pode perder a essência Humildade, respeito, paciência Por isso eu sigo firme Me engeguem, quero ouvir passar dos limites Das letra, dos beat No fone, se envolvendo, síntese Scrapta, inspiração na certa Exemplo de superação, salve mano, crisão Porco louco, moleque bom É um sonho um dia, em vez de rap Ver o progresso dos moleque Pra colocar o assinar o check Pra despisar não ter break Segue, segue, traz o back Vai, mano, furpa no stress Mano, furpa no stress É um sonho um dia, em vez de rap Ver o progresso dos moleque Pra colocar o assinar o check Pra despisar não ter break Segue, segue, traz o back Vai, mano, furpa no stress Mano, furpa no stress Mano, furpa no stress Mano, furpa no stress Mano for pa, no stress